Fala rapaziadinha da tropa do manca-papo de negão aí, tamo juntão Vamo que vamo, mais um vídeo brabo, outro vídeozinho polêmico Do jeitinho que a rapaziada gosta Tropinha, na moral parceiro, o assunto não acabou O assunto ainda tá rolando Do bulldog do genro Lá ele, porra Rapaziada, dessa vez aí o genro apareceu num vídeo, numa entrevista parceiro E pra quem não tá ligado no que aconteceu Que parada é essa, negão, do genro? Fica tranquilo que eu vou explicar Eu fiz um videozinho esse dia aí, tá ligado? Do caso do genro com o sogro Não é um caso muito normal, na verdade é bem anormal É outro nível, outro nível, bagulho pique xxx Rapaziada, o sogro tava pegando o namorado da filha dele É isso mesmo, mano, o sogro tava botando na rabiola do genro Aí tem vídeo, né rapaziadinha, como eu deixei lá na descrição Pra quem não viu o vídeo, eu vou deixar aqui, ó Depois você clica aqui e assiste lá Calma, vamos continuar aqui que é que o bicho vai pegar também Rapaziada, a gente vai reagir à entrevista aqui, valeu Do genro que ele vai explicar essa situação aí do ponto de vista dele Porque a gente só viu o ponto de vista do sogro Ainda mais na hora que ele tava de quatrão e o sogro Mano, que bagulho ridículo Que bagulho Você vai dar nojo Então rapaziadinha, vamos reagir ao vídeo Depois eu vou dar o papo reto, valeu? E lembrando rapaziadinha, se você não tá inscrito no canal Vem aqui embaixo, valeu? Se inscreve no canal Dá aquele porra de eu não gostei Também ativa o sininho, valeu? Pra ficar por dentro de todos os vídeos Vai ajudar muito o nosso canal E lá no Instagram também Já tô batendo quase 200 mil Graças a papai do céu Tamo voltando, né? Porque é o terceiro Instagram que eu tinha perdido Então rapaziadinha, ajuda lá, mano Segue lá Tem vários vídeos bons Vários react maneiros Que eu coloco exclusivamente só no Instagram, valeu? É papodinegão01 Aqui na descrição do vídeo Também tem um link com todas as redes sociais Pra você ir lá, valeu? E me seguir Então rapaziadinha, esse é o vídeo aqui, o react Como eu falei, eu não sei se esse é um react novo Não sei Eu acho que isso aqui não é de agora É quando, tipo, bombou Porque isso já bombou faz um tempo Agora que caiu na internet mesmo de vez E ele gravou isso aí Então vamos pegar a visão Madalena, nós estamos aqui com o Juninho Virgílio Que é o gênio, né? Envolvido nessa situação aí com o sogro Que repercutiu no Brasil inteiro Primeiro eu gostaria de saber Como é que você tá se sentindo com toda essa situação E o que você tem a falar sobre isso Que tá sendo repercutido no Brasil, Juninho? Então, eu queria dizer que eu tô bastante abalado, sabe? Psicologicamente, como emocionalmente Porque nunca aconteceu isso comigo E ele vem me ameaçando de uns tempos Desde quando que eu morava lá Desde a época dos guardanapos Você entendeu? Minha vida foi bastante sofrida naquele lugar, sabe? Sofria bastante Sofria bastante ameaça, constante E minha vida sempre foi uma turbulência naquele lugar Desde quando que eu entrei ali, sabe? E eu não vi a solução de conseguir sair disso Minha cabeça ficava também atordoada Porque constante ameaças Se ele não me ameaçava de morte Ele falava que mandava alguém me matar Falava que se não conseguisse me matar Ia tirar meu filho de mim Então isso daí veio afetando bastante a minha cabeça E eu precisava de entrar, tipo assim, no jogo dele Pra eu conseguir criar provas contra ele, sabe? E foi onde que eu vim conseguindo isso E graças a Deus eu entrei com o advogado Mas tinha que ser deixando ele lamber o teu bulldog, hein, meu irmão? Tinha que ser fim? Que porra de entrar no jogo? Ah, eu não vou entrar no teu jogo, não, irmão Se o cara tá me ameaçando Meu irmão, eu tirava a vida dele Fóquio Fóquio É isso mesmo, irmão Sou ruim também Agora Ele vai dar... Não, porra A verdade será toda esclarecida aí Pro Brasil todo entender realmente o que aconteceu E o que ele vinha fazendo com a minha vida Fico nervoso Aquela relação entre você e ele Aqueles vídeos que ele postou dentro do motel com você Foi consentida Ou não Vocês usaram drogas naquele dia Chegou a ser dopado Alguma coisa do tipo Como que você pode dizer Sobre esses vídeos que estão circulando, Juninho? Então, sobre esses vídeos aí Tem vídeos que são verdade, sim Tem vídeos que são fake Mas, que nem você falou Não tem conscientização minha Nenhuma, de nenhuma forma Você entendeu? Ele já usou esse tipo de coisa Pra poder usar contra mim Já pra poder criar mais... Então vamos entender Não tem conscientização de gravar Mas da lambidinha tinha E de outras coisas também Já cada vez mais, sabe? Porque ele tava de quatrão assim, pô Tá ligado? Então... Ameaçar cada vez mais dessa forma Por ele ser uma pessoa doentia Você entendeu? Eu não uso droga A droga que eu uso, vou falar Eu uso maconha Não tenho envolvimento com nenhum outro tipo de droga Estou disposto a fazer exames de sangue e tudo E... Desde quando, dessa época aí Que aconteceu esses vídeos Ele vem me ameaçando cada vez mais E eu não sabia Sim, fui dopado Tenho... Ele... A mulher dele toma remédio descontrolado E eu tenho certeza que ele pegou dela Que é remédio pra dormícola Na Zepan Eu tenho até gravado Estão tudo as provas na mão do advogado Eu tenho várias provas contra ele De ele me ameaçando Me chantageando Falando que vai me matar Que vai mandar alguém me matar Esse fake aí Que esse Facebook aí, né? Que... Surgiu aí da Camila Não foi ela, você entendeu? Ela já é... Ela é conscientizada de tudo isso Que vem acontecendo já Sobre... Já não tava mais com ela Quando aconteceu a situação Não, não tava mais com ela Ah, então calma aí Pô, isso aqui a gente não sabia Então não foi... Não foi traição Então ele já não tava com a mulher E começou a ficar com o pai dela depois E esse Facebook que ele fez aí Foi ele mesmo que criou, você entendeu? Ela não tem nem celular Por ela ser usuária de droga Então ele... Ele que criou tudo... Tudo isso daí Pra poder querer, você entendeu? Degridir a minha imagem E querer conseguir tentar Aferrar com a minha vida E vendo onde que vem acontecendo tudo isso E eu tô muito abalado, você entendeu? Psicologicamente, emocionalmente Não sei como que vai ser minha vida Daqui pra frente Minha vida tá totalmente turbulenta Estou recebendo vários comentários Várias críticas, você entendeu? Então não tá sendo fácil Por isso que eu estou num lugar isolado E eu quero esfriar minha cabeça por enquanto E logo todos irão saber da verdade Através do advogado, sabe? Juninho, em relação a tudo isso aí Que tá acontecendo Que até em redes sociais Saíram comentários que você Tinha envolvimento com tráfico Até que a Camila tem participação Em um homicídio, enfim Ah, então rapaz Pra ter essas notícias todas Essa entrevista é nova Isso aqui não é velho não E essa entrevista é nova Isso aqui não foi antes Os vídeos que surgiu Já não é novo Tá ligado? Agora que bombou Mas essa entrevista é nova Teve envolvimento com o tráfico de drogas Já foi preso por tráfico mesmo Quem seria o Juninho? Se é um garoto de programa Ou aquele carro que ele incendiou Foi ele mesmo que tocou fogo no carro Ele te deu aquele veículo Ou você comprou dele? Como que foi essa história Do veículo que você usava Junto com ele? Então, esse veículo aí Eu troquei numa moto NP que eu fiz também Outra troca de um Monza Você entendeu? Eu tenho tudo gravado Graças a Deus Tenho tudo no meu Facebook Eu fazendo rolo Trocando Não é nada dele Ele não me deu nada Quando eu trabalhava ali Eu conquistei um gol ali Trabalhando Através do dinheiro Do mercado pago da Camila De um empréstimo alto Que ela conseguiu fazer De 15 mil reais Então, é muitas mentiras É muitas coisas contadas sobre mim Ninguém totalmente sabe da verdade ainda Até eu me esclarecer e me expor E eu venho explicando aqui Falando pra vocês Que tudo isso que ele veio fazendo É por ele ter uma obsessão por mim Eu nunca queria nada E por ele ficar me ameaçando E tudo isso Então, eu ficava coagido Você entendeu? Eu entrava num constrangimento total Medo de isso Medo daquilo Medo de perder a própria vida Medo de perder meu filho Meu filho crescer sem pai Então, minha cabeça ficava pirada Nessa toda situação Lá dentro daquela casa E foi onde que aconteceu tudo isso O carro, eu tenho as provas Consigo provar que não foi nada dele Não ganhei nada dele Eu, sim, fui preso uma vez Mas saí na audiência de custódia Porque não estava envolvimento com tráfico Sim, eu fui até o local Pra buscar maconha Então, a policial fez uma abordagem de rotina Achou droga no local Então, fomos encaminhados pra delegacia Então, a parada também estava falando Que ele era traficante Então, ele não era Ele era usuário de droga Foi pego, comprando Foi depoimento lá Fui no outro dia, na manhã Na audiência de custódia Você entendeu? Então, fui solto, liberado Então, através disso Depois teve outras audiências Então, eu fui absolvido nesse caso Não tenho envolvimento nenhum com tráfico Nunca tive Sempre trabalhei honestamente Quem me conhece aí na região inteira De daqui Como São Carlos, Matão Nova Europa Gavião Peixoto Araraquara Então, as pessoas sempre me viam Trabalhando de sol a sol De chuva a chuva De guardanapo na rua E sempre tive disposição Pra trabalhar de todas as formas Você entendeu? Nunca fui garoto de programa Isso daí também não é meu intuito Não gosto desse tipo de coisa Você entendeu? Então, ele quis criar uma coisa sobre mim Totalmente mentirosa Que nem como eu falei pra vocês Esse Facebook aí Não é a Camila que criou Foi ele Eu tenho as provas disso De ele mandando pra mim No Facebook dela mesmo Porque ele caiu na própria armadilha dele Você entendeu? Ele é uma pessoa louca Ele é um usuário de droga Ele sim já tirou cadeia Ele usa droga constantemente Todo santo dia Que nem eu falei Graças a Deus Eu não Faz sete anos que eu tô dentro dessa família Eu nunca usei cocaína Você entendeu? Se eu fosse uma cabeça fraca Eu poderia ter entrado no mesmo embalo Com as coisas que viviam acontecendo comigo lá Mas sempre tive a cabeça firme Que nem eu falei Todos pouxos a fazer os exames Ele diz que tem cabeça firme Mas o genro Ameaça ele Ele vai lá e fica de quatrão pro cara Pô, calma aí, pô Calma aí, pô Que porra de cabeça firme é essa? Não é, pô Não é Ou você escolhe Uma narrativa Ou você Foi Ameaçado De bobo Ou você é cabeça firme Ou é Um é outro Não dá pra ser os dois Ou tu é brabo Ou tu não é brabo, pô Porque, porra Aí a narrativa Não consegue fluir Porque o cara fala que é brabo É cabeça firme Ninguém entra na minha mente Mas outra hora fala Que, ah O genro foi lá E ameaçava Tirar o filho dele Nos trapa todo mundo Que não tem nenhum movimento Com isso de droga Você entendeu? E venho dizer aqui Que a verdade será esclarecida Cada vez mais Você entendeu? Juninho E você nunca desconfiou de nada Assim, das atitudes dele com você De quanto tempo Faz sete anos Que você convive na casa Já há quanto tempo Que você Essa situação Ele já vem te amolestando Tentando fazer isso com você Há quanto tempo Isso já vem se arrastando E por que você não procurou Sei lá Ajuda de alguém do bairro Com medo Às vezes De contar a situação E ser constrangido Ou alguma forma assim Conta pra mim Como que Que você deixou a situação Chegar a esse ponto Que chegou Eu já me deparei Em várias vezes Em várias soluções De tentar poder me explicar Me expor pra minha família Pros meus amigos Como eu já toquei no assunto Várias vezes Só que nem eu Como eu falei Quando a gente é ameaçado de morte É coagido Então a cabeça da gente Fica turbulenta E a minha vida lá Sempre foi dolorosa Sabe Que é dormir infeliz Acordar infeliz Não ter felicidade de nada É sempre injustiça Vindo contra mim Você entendeu? É muita coisa Então desse começo aí Foi através de uma briga Que eu e a Camila teve Sabe Através de onde começou tudo É Teve uma briga minha e dela E foi onde que ele usou Dessa briga aí já Tipo Uma iniciativa De poder me chamar Pra dar uma volta De chamar uma menina Pra ir junto E teve Aconteceu realmente isso De eu dar uma volta com ele Com a menina Tudo Mas sem ter relação nenhuma Com ele Você entendeu? Só com a menina Mas ele olhando Perto A menina garota de programa Entendeu? E através disso Ele já começava a usar a prova Assim tipo Contra mim Como posso dizer aqui Que nem Eu briguei Eu brigava com a minha esposa Só que a gente se reconciliava Então a gente voltava Então houve a traição Pelo que eu estou entendendo É que houve a traição O cara Brigava com a mulher O Gêno chamava ele Pra casa das primas Ele ia Pegava as primas Pro Gêno ficar vendo Porra Já estava mandado Como é que o Gêno Vai te chamar Pra casa das primas É coisa de maluco Então Da primeira vez Foi totalmente Conscientização minha Nunca tive algo Assim Diretamente com ele Então através disso Ele já começava A produzir prova Comigo Tipo assim Aí eu brigava Com a minha mulher de novo Ele falava Vamos lá de novo Não a volta Eu falava Ah não Não gosto disso Aquela vez Eu fui mesmo Pra espregar a cabeça A primeira vez E tal Então através disso Ele já começava A usar prova comigo Contra assim Se você não for Eu vou falar pra Camila Que aquele dia você foi Eu e você e a menina Você entendeu Então começou tudo nisso Começou tudo nisso Então foi onde Que minha vida já começou Através disso Já ficar Sabe Deselegante Desagradável Com medo também De perder ela Então minha cabeça Porque erro Todo mundo comete né Então minha cabeça Ficava meia turbulenta Cara Então Foi através disso Que ele começou Já me chantagear Querer sabe Me Me chantageando E me ameaçando Foi através disso O começo de tudo Juninho Pra gente fechar aqui Mais duas perguntinhas Como é que vai ser A sua vida daqui pra frente Como é que você acha Que vai ser sua vida Daqui pra frente Vai ter oportunidade De estudar Oportunidade de trabalhar De novo Como que vai ser O Juninho Daqui pra frente Quando essa página Dessa história Virar na sua vida Então eu creio Que se Deus quiser Deus vai abrir as portas Pra mim de todas as formas Eu creio Eu tenho fé Você entendeu Bastante fé em Jesus Cristo Eu sei de todas as coisas Ele sabe o coração De cada um Sabe o momento Que eu estou passando Que é muito difícil Até porque você sabe Que você está famoso É um momento Muito difícil Da minha vida Porque nunca aconteceu Isso comigo Então eu venho dizer Aqui que Minha cabeça Ainda não está boa Psicologicamente Como eu falei Eu espero ter oportunidade Sim lá na frente De conseguir um emprego Novo De conseguir retomar Minha vida normal Como eu sempre vivi Sabe Então rapaziada Então rapaziada Os vídeos Acabou aqui É um bagulho complicado Eu vou dar Minha opinião Do que eu acho Lembrando que a opinião É de cada um Você pode deixar Só aqui no comentário Valeu Vai ser só a minha Humilde opinião Rapaziada Pede pra mim Dar minha opinião Eu vou dar Mas lembrando É minha opinião Eu não sou O dono da verdade Eu não sou O altíssimo Então rapaziada A minha opinião Não quer dizer Que seja certa É o que eu acho Valeu Vou deixar pra vocês Aí Pega a visão Então rapaziada Eu vou dar o papo reto Breve aqui Deu pra sentir ali Que ele não é um cara doido Que ele não é um cara maluco Que ele é um cara Que sabe o que fala E ele sabe o que faz Ele diz ali Que ele foi Ameaçado A fazer o que ele fez Eu até acredito Que teve Um pouco De ameaça Ali e tal Vou contar pra tua mulher isso Vou contar pra tua mulher aquilo Eu até acredito Que teve Mas agora rapaziada Eu não consigo acreditar Que o cara vai lá Entra num hotel Coto homem Fica de quatrão Coto homem Só porque o cara Falou que ia contar Pra esposa dele Que ele foi lá Pegou outra mulher Pô irmão Na moral Eu não consigo Eu não consigo entender isso Se ponha no lugar Se ponha no lugar mano Dele Não na hora lá Do de quatrão Não Calma aí Lá ele Se ponha no lugar dele Lá o genro Falando isso pra você Ah é o seguinte Se você não for Portal comigo E deixar eu ficar lá Brincando com teus orifícios Carnais Eu vou contar pra tua mulher Tá Que você foi Pô irmão Na moral Meu sogro me fala isso Eu falo Pô sogro Senta aqui Que eu vou te falar uma parada Tu continuar me ameaçando Eu corto Tô pescoço Tô dormindo Você tá maluco Pô Isso é papo de homem pra homem Rapaz Não Pô Então tipo assim Ele é um cara Que dá pra ver Que ele sabe o que ele faz Tá ligado E nas próprias mensagens Mostra ele pedindo dinheiro Pedindo o pix Pra botar gasolina no carro Até então Ele falou que não foi o sogro Que deu O sogro falou Que foi ele que deu Mas enfim Beleza Vamos acreditar na história dele Que o sogro não deu Pra ele o carro Mas tem print mano Ele falando Pedindo dinheiro da gasolina Então tipo Bagulho de Oi meu amor Bagulho Pô Ah meu irmão Na moral Essa história dele aí Não tá batendo muito não Mas rapaziadinha O que eu falei É a minha opinião Deixa aqui nos comentários O que você acha Valeu E vamos respeitar A opinião de cada um Aqui é um canal Que tem várias pessoas De tudo que é lugar Do mundo É não é do Brasil não É do mundo Tem gente de Portugal Angola Rapaziada Angola comenta aqui Queria até mandar um beijo Um abraço Pra todo mundo aí Que não mora no Brasil Que mora no Brasil Que mora no RJ Que mora fora do RJ Tamo juntão Então rapaziada Opinião é de cada um Essa é só a minha opinião Valeu Comenta aqui embaixo O que você acha Acha que foi ameaçado mesmo Acha que não Ele queria o dinheiro Agora tá metendo essa Não Ele Mano Comenta aí Mas lembrando rapaziada Pra você entender É importante também Você ver o primeiro vídeo Porque lá tá todos os sprints Tá ligado Então pra você pegar a visão É importante também Ver o primeiro vídeo Eu vou deixar o link do vídeo Aqui na descrição E aí você clica Vai lá e assiste o parte 1 Valeu E quem gostou do vídeo Aí se inscreve no canal Valeu Dá aquele porradão no gostei E também ativa o sininho Valeu Pra ficar por dentro De todos os vídeos Vai ajudar muito Nosso canal rapaziadinha Papo reto E lá no meu Instagram Também valeu É papodinegão01 Só ir lá Botar papodinegão01 Tudo junto Ele tá com o verificado Então pra você me achar É muito fácil E dá aquela moral E me segue Valeu Tamo juntão rapaziadinha Até o próximo vídeo Fica com Deus geral Fui Tchau Tchau Tchau